Cê é louco, mais um dia brabo Hoje o Monza, eu mandei os caras dar um tratinho no Monzão, né mano? Deixar o Monza bonitão, porque tá ligado, né? Chegando no finalzinho de ano aí, dá aquele rolezão com o Monza Escapamentão diretão, estralando, turbina, pau no velho, naquele pique, rapaz Quero só ver se alguém vai mexer no meu carro Porque todo final de ano vem alguém e faz uma trollagem com o meu Monza, mano Eu já deixei lá do outro lado, lá pra ninguém poder pegar Civicão tá lá na oficina, né pai? Que eu vou voltar ali original, quer dizer, original não, né? Vou voltar ali com a pintura original, que é branco Vou voltar as rodas que tava e vou quebrar a altura dele, tá ligado? Deixar o bagulho fincado no chão, mano Ah, pô, faz mais de uma semana que eu tô com o Civic rosa aí, mó feio, mano Pô, a trollagem é uma semana, eu fiquei uma semana e meia Brincadeira mesmo, viu? Mas enfim Deixa eu montar no CBs Ah, antes, tá aqui, mano, tipo, para a moto aqui na frente Deixa eu dar um salve no Deletions lá, mano, pra ver se ele já tá na oficina, né? Porque eu deixei a chave da oficina com ele E se eu chegar lá e ele não tiver lá, eu não vou conseguir entrar, né, pô? Deixa eu pegar o celular aqui, mano Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí Aqui, ó, deletion isso aqui, ó Aí tá chamando, hein? Oi, amor Ô, meu irmão, e aí, fi? Fala, tio O que mais? Vai ficar chamando de amor? É meio estranho, mano Papo reto, hein? Paparaxi daí, tio É, sua namorada, rapaz Sua namorada se chama Chapaxi agora, amigão? É, que? Que? Ó, deixa eu te falar um bagulho, mano Você tá na oficina aí? Eu tô, mano Ah Beleza, beleza, então, ó Vou fazer o seguinte, tô colando aí, viu, mano? É que eu acho que eu tô te ligando Porque eu fiquei deixando a chave com você, tá ligado? Aí eu achei que se você não tivesse aí, eu nem conseguia entrar Ah, pode ir, já Ó, deixa eu te falar mais um bagulho Você já deixou o Civic aí na rampinha aí Pra gente começar a mexer nele, mano? Claro, né, tio? Então demora, então Tô colando aí, rambada Vamos junto, hein? Alô Caraca, mano É hoje que o Civicão bota naquele pique raspando tudo, velho Eu tenho certeza que o velho vai ficar chutaço no final do dia, mano Que eu vou levar lá o carro pra ele dar uma olhadinha Aí, mano Deixa eu dar um esticadão aqui, ó Eita, segura Ó, ó Nossa senhora, mano Você é louco Qualquer marcha essa moto empina, mano Tá amarrado Ó, e anda muito, hein? Quer vir dar um esticadão ali na frente, ó Peraí Peraí Ó, agora, hein? Ah, não Deixa eu virar aqui que aqui é mais fácil, né, mano? A gente corta ali rapidão Eita Opa, calma aí Opa, policial Eita, mano Opa, beleza? Opa Calma aí, policial Na paz aqui, ó Só um minutinho Caraca, mano Nossa, mano Eu nunca ia entrar aqui Quando eu entro tem polícia Tem alguma coisa errada aí, irmão? Não, policial Tudo certo aí, mano Tu na paz Certeza? Tudo certinho, mano Se eu olhar na moto ali Vai ter alguma coisa ali? Não, não tem nada Pode confiar Vou botar uma olhadinha ali Olha isso, mano Pode tentar Não, mano Então, vem, mano Não, vem, ali, mano Olha, passou mesmo, ó Dá uma olhadinha aí na moto aí Já tô enxergando aqui Pô, documentem a habilitação aí Fazendo favor Ô, tá aqui, policial Tá aqui, te pegar pra virar? Pode virar, pode virar Beleza Tá aqui, ó Sem gracinha, hein Não, sem gracinha Aí, ó Caramba, pai A tenente colonia As policial nem para ele, mano É, chipito É, chapaco e chibunga Não, chapaco e chibunga Ah Ah, então é uma olhada aqui Oi? O pneu tá meio careca Não, o pneu tá novo Não, tá careca não Troquei faz pouco tempo Oi Eu vou testar a luz de ré Aí ainda fico mexendo Mexendo, mexendo Aí tá aí Só que, tipo, não tá nem funcionando direito essa turbina Tá mais pra enfeite, sabe? Por que que o senhor tá gaguejando na hora de falar? Não, tô gaguejando não É que eu acabei de acordar, entendeu? É o sono Você tá meio nervoso Não, não, que isso, policial Tô nervoso, não Tô suavão Nasci na paz, entendeu? Tem certeza? É, absoluta Mil de muta? Pode dar milzinho Pode dar milzinho Dá milzinho de quê? Pode dar milzinho Pode dar milzinho Milzinho, por causa do turbo aí, ó Não tá no documento É, mano É o que eu tô te falando A gente tá É mais estética, entendeu? A gente vai levar pra legalizar ainda, policial Quebra um galho aí, pô Ó, o senhor ficar reclamando Eu vou aumentar Não, mano Tô reclamando não, rapaz Subou Se eu estiver achando ruim Pode aumentar Pode aumentar Dois mil, ó Dois mil Você vai continuar? Cara, cara, viu, mano Não tô nem falando nada, policial Ela dá, mãe, velho Ó, o documento aí em dia Tudo certinho aqui, ó Tem dois mil de multa Toma aqui tudinho É, valeu, né? Pode ir, pode ir Se eu ver o senhor passando de novo Com esse documento aí, ó Aham Fala de bom que vocês iam voltar pro Acre Vou ligar pro meu pai, velho Filho da mãe, viu, mano Dois mil de multa De sacanagem comigo mesmo, viu Por conta da turbina Não tá nem funcionando Não, na verdade tá funcionando Deu uma mentida, né, mano Mas, pô Quebra um galho, né, velho Um monstro desnível Que eu tava sem retrovisor Caraca, mano Eu quase dei um BO, mano Tá, pô Vou começar a andar com essa placa Que levantada aqui Que se eu ver polícia É tchau, obrigado, filho Eu dou meia volta e meto marcha Vá pro reto, mano Eita, o bagulho já quer empinar logo de cara, ó Tá amarrado, mano Motorzão é cabuloso, pai Eita, mano O que que é esse montão de carro aí, velho Ih, ó o gordinho Ah Filho da manja Entendeu o bando Me agrada Olha que vacilão, velho Civic preto do G9 É ele mesmo, olha lá Pila Vai logo tomar um socão na orelha Fica vendo, ó Olha lá, ele nem me viu ainda Fica vendo Paraca, tá aqui, ó Ih, a pantufinha de chupingole dele, ó Ih, o outro Esses caras tá meio estranho, mano Olha lá, olha lá Comédia lá Só não vou lá dar um socão naquele comédia Porque eu vou batendo gordinho ali, ó Dá, pô Gosto de derrubar a garagem da oficina dos outros Olha o carro da Mary Kay ali, ó Mary Kay, Mary Kay, tá vendo? Mary Kay Ai É aí, o Mary Kay aí, ó Aí, ó O seu Mary aí E o seu, sabe o que é namorado aí, mano É, moral Você derruba a garagem da minha oficina ali Você quer que eu fique namorado? Ele vai derrubar mesmo Aquilo lá foi pra derrubar Vai ser querido Aqui, ó Vou derrubar você também Esse foi feito pra ele Pode ser derrubado também, rapá Ué, agora chegou a porrada de gente aqui Virou o que? Bagunça isso daqui, mano? O que que tá acontecendo? Ai, galera É nossa oficina, cara Nossa oficina A gente já tá ligado Vamos fazer o seguinte Foi até bom vocês terem vindo aqui Vocês vão me ajudar, meu irmão Não, não, não Agora vocês vão ficar aí, rapaz Vocês ainda entrou? Agora vocês entrou Vocês ficam Não vem, não Tá tirando Meu carro ali, ó É, vou falar aqui Rapaz, ô, Goji Troca o óleo dele aí, mano Troca o óleo dele, hein Troca aí, Goji Peraí, deixa eu trocar ainda com o rapaz ali Nós vamos trocar ainda Caralho, mano Eita, cara Hummm Véi, eu fui abordado na polícia, véi O véi não me passa o somzão aí A polícia nem parou ele Ah, acredito Olha lá, olha lá, olha lá Olha o som aí, rapaz Aqui não é baile funk não, meu irmão Quer dizer, baile da pisadinha Vai, vai, vai Tu quer o véi, né? Eu não quero o véi não Você quer o véi? Foi, véi Ô, qual foi, gente? Eu tava escutando a música Eu tava passando na blitz ali Vai ter que ver que a polícia parou um otário ali Com a CB mil, rapaz É, né Nem precisa parar pra me ajudar, hein, véi Isso é um vacilão, hein É o que era tu, rapaz? Não, era o Papai Noel Rapaz, se eu soubesse o que era tu Tinha parado É, tinha parado E tinha pedido pra dar uns 5 mil de multa Entendeu, rapaz? Eu tomei 2 mil de multa, rapaz E a minha sorte Pode falar, não Vou reclamar Não, a minha Não, e qual foi, véi? Qual que é a ideia? A minha sorte é que ele não viu que eu tava sem retrovisor Ele nem reparou Ah, não viu não, hein Não, não viu não Ó, véi, e aí, qual que é a ideia, mãe? Ó, vacina, mãe Não, nada, eu só tô olhando na hora Ah, entendo Que é que você pode... Calma aí, calma aí, calma aí O que foi? Calma aí Ué Ué, onde que ele vai, mano? Puxi Tá chupingona, né? Ih, vai pegar perfume lá no... Peraí, eu vou pegar perfume também Toma aí, eu quero perfume Também quero Pegar uma maquiagem dele pra tu, véi O que é que esse carro aí tá nesse elevador aí? Não Tem negócio ali, papo, pirulina Já vai mexer de novo? Não Mais uma semana, hein Não, não tinha espaço aqui, véi Pra colocar ele aqui, aí eu deixei ele aí, entendeu? Tá comendo, é perfume de graça Ué, mas tem um espaço aqui, senhor Que sacana Cala a boca aí, seus cagueta Não, não tinha espaço aqui, véi Porque tinha um monte de carro, entendeu? Eu acho que ele tá rebaixando Eu também acho Será? Ele tá vendo, velho, essa roda aí Tá meio esquisito Tá meio redonda, né, mano? Tá meio pra barra, mano Cala a boca aí, rapaz Se eu vou ficar atrapalhando, mete marcha Desculpa aí, véi Que ele falou um negócio ali É, é, é E eu resolvi colocar aqui, né? Fala, cadê o Deleixo? Foi o Deleixo que você colocou aí Chega aí, meu irmão Aí, vem Fica vendo Olha, você não... Olha, isso tá estranho, mano Esse cara tá estranho Ó, você não colocou... Eu vou falar só um negócio pra você Verdadeiro chupingole É, por isso que o Chip só tem carro manual Você não colocou o Civic ali Porque não tinha espaço aqui, meu irmão? Coloquei, mas que eu tava fazendo um driftzinho É, entendeu? É, tu é que eu vou acreditar no chupingole Chupingole do Dele Ah, pelo amor de Deus Não, eu tô te falando, véi Mas deixa eu te falar uma coisa O que você veio fazer aqui, véi? Ué, eu não paguei metade dessa merda Então eu também sou dono disso aqui Ah, é verdade, é verdade É, você entrou como... Cala a boca aí, do Miquete Não é distraído, tô morrendo Ô, véi, deixa eu te falar um bagulho, mano Vai lá no mercado comprar carne lá Pra gente fazer um churrasco aqui, tá ligado? Pra ver que a rapazada tá aí, meu irmão Agora eu tô com cara de quê? Não, faz esse favor, né? Faz esse favor No mercado... Cala a boca aí, rapaz Vai lá comprar carne lá Vai lá, vela Dá uma porrada nesse maluco aí, mano Esse intrometido aí Vai lá, vai lá Dá uma porrada nele lá Intrometido, caramba, viu, mano? É, alguém banhe ele da cidade Aí, vem cá, pessoal Vem cá, deixa eu... Ô, velhão, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vai dar um burro Por acaso é esse tipo de perfume aqui, ó Que o chip tá vendendo É, deixa eu vender aí, né? Ah, mano Nossa, caranagem, viu? Fazendo propaganda de perfume Ô, véi, faz aquele... Faz esse favor lá, mano Vai lá no mercado lá Tá o dinheiro aqui, ó Pera aqui, ó Deixa eu anotar Calma aí, meu Deixa eu anotar aqui, rapaz O que que tem que comprar Ah, é? 20 quilos pra comer o duteo Calma, rapaz Ih, qual foi? Ô, véi, eu pego uma caixa de papelão lá Ó, linguiça pro Duque Linguiça, açucarada ou adoçada? Ah, apimentada Não, não Apimentada É, põe aí, é... É, contra filé e picanha Calma aí, quantas pessoas tem aqui, rapaz? 2, 4, 6, 8... 20? Existe, tem contando... É, põe... Põe... Põe 12 pessoas aí 20 quilos de linguiça dá pra 20 comer? Não, não, dá pra comer o Duque ali Põe aí, põe aí Não, não É mais É, contra filé e fatia Contra filé, pau de alho Isso, isso aí mesmo Não, calma aí, atrás Carne de pato Carne de pato Ô, Sr. Chapax O que é que esses caras lá atrás de hoje? Tá maluco, gordinho Não, perdoa não Sou do bagulho, rapaz Não bate no meu filho não, hein Não, ele tá fazendo graça em mim, rapaz Pau de... Pau de alho, né? Ele gostou de ser meu irmão Agora ele vai apanhar pro resto da vida Tá A tua linguiça, tu quer com ovos e leite? Que? Vai lá, velho Escova o bagulho lá, rapaz Tá louco, não Vai lá, velho Bora, vela Vai lá, vela Vai lá, vela Vai lá, vela Então tá bom Bora, vela Passa a mágica também Ai, meu maluco O chato, velho Minha nossa Ai, rapaziada É teu filho não? Aí, tá tirando Rapaz Se fosse meu filho, eu tava morto Aí, vai barra azul, hein Aí, rapaziada É o seguinte, meu irmão Vai, vai salando Vendo aí, Matosinho Vocês todos vão me ajudar a deixar meu cívico do jeito que ele era Branco, casal, dono Não, não, não E aí, qual foi, Gordinho? Vai ramelar a missão? Vou mexer Vai ter o churrasquinho depois É, chega aí, chega aí, rapaz Vai, me ajuda aí, mano É rapidão, né Volto aqui Vai rebaixar o cívico O Deluxe, pega a tinta branca lá e o revólver lá pra dar pra pintar ele aí, mano Vai lá, mano Vai tirar no cívico? Pra quê? Revolver de pintura, rapaz Tá de sacanagem? Ah, tá Aí, deixou Aí sim, hein, mano Vai Aí, rapaziada Aê, meu irmão Cara, é do moleque Cochave, mano Olha só esse carro aí, mano Mano, o carro branco é outra fita Será aí, Gordinho Eu vou te rolar Vou ter essas rosas no sabor Aí, se eu não vacilou Comecei, mano Mano Só que tem um problema, né, mano Vou ter que deixar nossa roda original Porque o véio fez o favor de ter vendido minha 020, mano Eu nem ia deixar com roda de ferro, tá ligado? Bota a roda de moto É, vou te mostrar o tamanho do maior inicialmente aí, rapaz Colocava a roda de roda É isso, mano Mano, você só fala merda dos 6, hein, velho Oi, 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 oi A roda do Deluxe O que foi? O que que? Vai pra trás Caramba, hein, mano Pelo amor de Deus, hein, meu gordinho Ah, pai, mano Ô, Deluxe Ô, mano Você não sabe se o véio vendeu aquelas rodas minhas, né Quando ele me trollou, né Vendeu Caralho, mano Ah, não tem problema, não Eu vou andar com o carro Com a roda original Depois eu dou um jeito de comprar outro tipo de roda Dá CB mil, chip Aí, vamos fazer um teste aí com o bichão aí, mano Vamos dar um peãozinho aí Vamos fazer um teste Vamos dar um bichão ali, ó Entra aí quem consegue entrar aí Pode entrar aí, meu irmão Rapaz Vai quatro caras no carro Mais um só, hein Aí, ó Vamos dar um rolê Ó Certeza que o véio vai chegar já já Vai enrolando ele até eu voltar, hein, mano Vai preparando a carne aí Faz a pose Olha o flash, hein Cala a boca aí Olha o flash Cala a outra aí, ó Aê, malandro Aí, voltei o Civicão branco, rapaz Eita, mano Só tô sem 020, mano Qual a roda de ferro? Aqui, de ferro aqui Vou ficar com as originalzinhas Eu vou colocar as de ferro Vai, você toma um socão Vamos abaixar esse áudio, hein Vamos rebaixar Aí, baixa É carro de cliente, rapaz Que sono, não tem som aqui, não, mano Caralho Mas com graças aí, traz não, hein, rapaz O que o Thiago fez na montana dele, rapaz? Ah, ele foi trollado Agora que eu lembrei Foi trollado Pô, sai pela grade O que sai pela grade? Vai quebrar minha gradezinha ali, rapaz Tento derrubar também Caralho Nossa senhora Olha ele Pelo amor de Deus, mano Ah, carro baixo, né, meu filho Não estressa muito, não Olha o esticadão, esticadão, hein Ó Vai, vai, vai Segura Turbina vai encher, ó Eita Eita, buraqueiro Eita, buraco, buraco, buraco Nossa senhora, velho Putz, mano Nossa, velho Passando no buraco ali, rapaz Fui de robo Nossa, acabou de riscar Pintura que a gente fez ali, mano Caralho, mané Pô, acho que não afetou mais nada aqui Deixa eu ver aqui É o que, rapaz? É Ó, faz o seguinte Vou levar o carro lá de volta Pra nós pintar essa frentezinha aqui, mano Ainda bem que pegou só uma raspão ali, tá ligado? Tá bom Tá de sacanagem, mano Olha só, mano Esse carro de cliente tá de sacanagem comigo Minha nossa, ô Caraca, eu passei num buraco ali Que eu vou te falar, viu, mano O carro deu até uma pranchada pra cima, mano Buraco, eu passei numa cratera Ah, mas eu não tenho culpa que o Ó, eu vou falar um negócio pra vocês aí Eu espero muito que o prefeito, né Ou o vereador, né Que vai ser meu pai Comece a arrumar essas miséria aí, velho É, porque eu vou te falar O buraco que a gente passou ali, mano Isso, esse trabalho de sirene, gente Vambora, vambora, vambora Minha nossa senhora, velho Caraca, eu passei num buraco O carro deu aquela levantada Eu não consigo controlar, não, velho Pranchou, bonito Olha a ráspada aqui Eita, mano Aê Aí se fosse eu no pilote Não tinha acontecido isso Olha os comédia ali, ó Vai, vamos dar a mão É, você viu? Carro de cliente, hein Esse vacilão Olha lá Olha lá Vacilão, meu Aí, mano Faz o seguinte Vou deixar o carro aqui nesse beco aqui, mano Que o velho vai querer perguntar do carro Vou falar que eu levei pra lavar, tá ligado? Só pra ele não ver que eu pintei o carro agora Hoje eu não deixo esse carro aqui no beco E aí leva o dele Porque senão eles já pegam Ah, você tá de sacanagem comigo, né, Duques? O quê? Aí eu vou parar aqui, ó Desce aí todo mundo aí Senão você não vai conseguir descer, não Vou encostar bem ali, ó Peraí, ali tudo vai ser também, né? Aí eu pulo pro outro lado Gente, aí Deluxe Vai descer ou não vai descer, mano? Tá difícil? Não, tá com preguiça Peraí, Deluxe Vai dar ou vai descer? Aí, tipo, eu fiquei certinho aqui Peraí Peraí Aí, calma Aí, mano Desligar a naveira aqui, né? Aí Aí Aí, tu veio, chegou Hum, velho, chegou Fica quieto aí, rapa Hum, velho, chegou bem na hora, velho Vou levar pra pintar o para-choquezinho ali do civiqueira, né, mano? Mas tá muito tão, carinha do moleque Nossa, aqui tava parecendo Ah, olha o concessionário O tanto de carro que tem aqui Vai desgravar de derrubar Se esse cara são um filho da Ô, velhão Peraí, ninguém passa Tô tirando foto Peraí Peraí Bora fazer o churrasco aí, meu irmão Trouxe as... Ah, isso Ó, trouxe as bebidas aí As carnes, refrigerante Cadê o dinheiro? Aí, ó Todo mundo dá os vintão aqui Pro velho aqui, ó Não, pega aqui Não, pega aqui Oitocentos reais Que é isso, velho? Que que você comprou aí, rapaz? Ah, eu comprei piquei, né, meu cara? Caraca, velho Então vai, vamos fazer a vaquinha aqui Vou dividir aqui Ô, chupito, chupito Ô, fala aí Olha aquilo ali, mano É a da áudio lá, ó Vai lá, vai lá Ué, mas um tá mexendo O que que porra é essa aí, mano? É que tu tá vendo ser? Uma apertando a rosca do outro Que que é isso aí, rapaz? O que tá acontecendo aí, gordinho? O que que foi, mano? Ó, o cara tá mexendo na sua traseira aí Qual foi, mano? Que não sei daí Aí, qual foi, mano? Peraí Eita, mano Aí, já era, já era Cadê o Civic que eu quero dar? Oi, cadê? Eu levei pra lavar, velho Mas o carro tava limpo Não, é A gente foi Mentira, é Não, mentira O carro nem saiu daqui A gente tá, ele tá meio sujo A gente falou assim Não, eu vou levar lá pra lavar e tal Tá lá na, na Lava Rápido, entendeu? Tá lá no Lava Rápido, Jorge É, isso aí Eu tô com vontade de mijar Vou ali no banheiro Então vai logo Ninguém precisa ficar lá, não Tá achando que aqui é escola, rapaz Vamos fazer o seguinte Vai, me ajuda aqui pra nós fazer o churrascão aí Cola aí, cola aí Não, eu trouxe pato de c... Eu tô com vontade de... Eu tô com vontade de... Eu tô com vontade de... Tchau, tchau.